Fildo, agora é a hora mais importante, sabe por quê? Por quê? O pessoal falou comigo assim, cadê os prêmios? Cadê os prêmios que vocês falaram? Ah, cadê? Mostra ali, a Giovanna está com a sandália e garapela. Olha, bonita! Olha que linda, Giovanna. Confortável, macia, né? E tudo mais. E o nosso amigo, como que ele chama ali? O Mister? Nosso Mister? Ricardo. Está com o tênis recoba. Olha, bonito também, olha! Quem fez pergunta e vai ganhar? Pois é, olha só, todas as perguntas foram bonitas. Foram boas. Foram muito bem feitas. E eu também gostei. Porém, nós vamos fazer o seguinte, o Ricardo vai vir na plateia do nosso lado esquerdo e entrega o tênis para um rapaz e a Giovanna vai do nosso lado direito e entrega a sandália e garapela. Então vamos lá, vamos lá. Vamos começar com o Ricardo. Vai lá, Ricardo. Palmas para ele, gente. A Ju ganhou! Pronto! E aí, a Ju! Agora a Giovanna, por favor. Giovanna, aqui foram duas pessoas que perguntaram. Foi a moça ali, a simpática e esse rapaz mal acabado aqui. Você olha e entrega para ele. Olha, palmas para ela. Olha só, arrasou! Olá, Bruno. A DJ Lola, que interessante. Você reparou aqui o equipamento dela? Mostra aqui. Tem como mostrar aqui dentro? Jumar. Isso. Jumar, vem cá de vagazinho, porque o Kilda pega de surpresa. Parece um telefone, uma tecla de telefone, né? Como que é que faz? Aperta. Olha que interessante, gente, ó. Assim, ó. Olha que legal. Vai fazendo tum, tum. Eu não ouvi isso, não. Tá surdo, né, Lado? Não ouvi, não. Faz de novo. Esse aqui, ó. Agora eu vejo. Olha, tem estilo, tem batida. Tá vendo? Palmas para o Kilda. Gostei, viu? Bacana. O nosso novo DJ aqui do Ponte Minas. Interessante que, geralmente, tem mais homens nesse mercado de DJ, né? É. Você é inteligente, você é esperto, viu? Na maioria tem uns homens, uns barrigudão aí, feio pra caramba. Mas a gente traz o DJ. A DJ, eu acho que a DJ é mais artista que eu, pô. Eu sou artista. Cadê as palmas para a Lula aí, gente? Aêêêê! A DJ chama mais atenção que eu, pô. Eu acho que o Lázaro deveria contratá-la, né? Dar férias para o Fernando Lima, é para ela fazer um extra depois aí. Fora a agenda do Yuri. Eu estou sentindo que você quer tirar o Fernando de cena, né? Né, Fernando? Mulher é muito mais estilosa. Mas ela merece. Vamos lá. O pessoal está chamando para dar tchau aqui. Ô, Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui no Flash Minas. Ô, Yuri, só uma perguntinha. Obrigada a você. Já namora, como tal? Já casou? Está muito novo, hein? A gente está focando mais no trabalho mesmo, né? Focar no trabalho, mas de vez em quando a gente dá uns perdidos aí. Uns pegas, né? E faz parte, né? Maravilha. Ok, nós vamos encerrar com o Yuri rapidinho, mas vamos despedir do nosso querido DJ, da banda, dos meninos. Ô, DJ, brincadeira, viu? Tenho um recadinho para você. Essa vai para você que está completando 15 anos, quer fazer aquela festa com estilo glamour. Tudo do bom e do melhor na sua festa. Acesse aqui, ó. F1eventos.com.br. DJ, sua iluminação. Essa pista de LED que escreve e desenha na sua festa. Então, entra em contato comigo. Vou te apresentar meu portfólio com fotos, vídeos das melhores festas de Minas que a gente produz. F1eventos.com.br. Valeu! E agradecendo o João Pedro e Giovanni, banda Flash Minas também com a gente aqui, sempre animando. Agradecendo a Giovanna. Também o nosso mister aqui. Giovanna, fala aqui, a Giovanna é profissional demais, viu? O Yuri está impressionado com o que ela fica segurando, ela nem mexe assim. Olha o que é isso. Acho que você gostou da Giovanna, hein, Yuri? Não, não. Só estou... Se você falar que não gostou, você está negando a raça, porque ela é linda. Não. Com certeza ela é muito linda. Ela ficou bem linda. Com profissional. Com profissional. A bela profissional, não é Yuri? Sim, sim. Eu tenho que conhecer a mãe dela aí. Vamos comprar o Mickey para dançar no encerramento? Isso, vamos lá. Venha fechar com um chave melhor. Vamos colocar a música nisso aqui com o Mickey dançando. Vamos lá. É meu parque, hein? Pois é, vamos lá, pessoal? MC Yuri, DJ Lola. Gente, um forte abraço até o próximo programa, hein? Tchau, tchau. Isso aí. Obrigado você pela audiência. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vem que nós vai forgar, manda em reserva, o nosso camarote que é pra nós voar. Então vem novinha, me diz que tu vai, depois do vale na galera. O nosso bonde só porta o novinha de elite no estilo modelo. E lá de cima eu ganho o salão, mais lindo, mais top, do baile inteiro. No VH, fica mais que o bissada, todo mundo quer dar condição. Mas o NX chegou de sonata com as minas da situação. Ela gosta de, gosta de dançar, dançar. Fecha comigo novinha, fecha bem novinha. Gerou no baile, parou, ninguém conseguiu acreditar. Logo depois do... Programa Flash Minas. Oferecimento especial. Tênis Recoba.